...no distrito de Odilândia, que pertence à cidade de Santa Rita. A colisão foi tão violenta, gente, que as motos pegaram fogo no local. Mas a polícia ainda não tem informações sobre o que teria causado esse acidente. O repórter Daniel Lustosa tem as informações. A moto que parou no acostamento pegou fogo. Já o corpo do motociclista foi arremessado pra longe. A outra vítima do acidente parou bem no meio da pista. Linaldo Rodrigues da Silva, de 32 anos, e Robson Francisco Dantas, de 23, morreram na hora. Deslocamos pra cá uma viatura de combate a incêndio. Chegando no local, a gente verificou o óbito das duas vítimas. E somente uma das motos ainda estava pegando fogo. O acidente aconteceu aqui na PB016, que liga a BR-230 até Odilândia, em Santa Rita. Exatamente nesse trecho, duas motos colidiram. A informação que se tem aqui no local é de que uma das pessoas que morreram nesse acidente não tinha habilitação. Porque não é muito de sair, essas coisas. Mas hoje ele estava com os amigos farrando. Aí ele saiu, a gente começou a procurar, não encontrou ele. E de repente a gente veio aqui, eu vim aqui e realmente era ele. Ele não tinha habilitação não? Não. Não tinha. Tinha bebido também? Olha, ele estava com os amigos. Aí eu não sei se ele estava bebendo ou não. Porque ele esteve lá em casa, era 11 horas, amassou comigo e saiu, entendeu? Eu fui na casa dele às 6 horas da noite, mas ele não estava, a mulher dele disse que ele tinha saído. E aí estava na casa de um amigo. Então eu fui para casa. E aí depois chegou a notícia. E aí a gente ficou sem saber quem era. E aí eu vim, era ele. Tinha filhos, trabalhava? Trabalhava. Trabalhava na firma. Ter um bebezinho, uns 7 meses. Casado. Casado assim, junto, né? Difícil para o coração de mãe receber a notícia dele. Muito difícil, né? Muito difícil. A gente vai fazer o quê? Pode fazer nada, né? Já os pais de Ilinaldo não tiveram força suficiente para ir ao local da tragédia. A tia que foi até lá já havia perdido outro parente na mesma rodovia. Ele ia para Santa Rita. Aí aconteceu esse acidente aí. A gente não sabe nem, nem entende direito. Pegou todo mundo de surpresa? Foi, de surpresa. Chegou meu sobrinho em casa, a tia, meu irmão faleceu. Aí eu não estava acreditando, não. Cheguei aqui, aconteceu. E no que espera que isso vai acontecer na nossa família, né? Não. Meu irmão e aquele dali, o vizinho também, tudo perto. Eles eram conhecidos? É, conhecidos. Essa área é muito perigosa, né? Perigosa, é, demais. Faz cinco anos que o meu sobrinho aconteceu o mesmo acidente. Batida também. A estrada não tem iluminação. A perícia foi acionada para investigar a causa do acidente. Por enquanto, nós estamos fazendo a perícia. Vamos aguardar o restante da perícia para ver como é que foi o ocorrido. Triste, né? E um homem de 61 anos morreu depois de ter sido acreditado.